Dá um M! M! Dá um U! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais pra vocês de Roblox, e aí só, nós estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? Este é o meu pai... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Moura de Remissão, e agora o vídeo vai... Bora lá, galera, começou! Vamos lá, então, meninas! E olha só, pessoal, pro Halloween nós temos um novo look, tá vendo aqui, ó, minha roupinha, e daí olha só, galera! Novo look não! É, o novo look do ano passado, Mair! Os looks aqui são do ano passado! Só lava a fantasia, usa a mesma... Lavou, tá novo, gente! Então, olha só, pessoal, e aqui eu tenho uma faca de tigre... Pai, mãe... É o tigrão de Halloween! É reunião da família? Vim aqui participar! Não, calma, calma, eu quero fazer isso aqui só assim! A sua também! A sua também! É laranja? A minha é laranja! Pé... Aaaah! Moça! Que conselho! Hahaha! Vai, ficam aí! Hahaha! Você tá correndo! Pai, ainda tá vivo? Eu tô vivo ainda! Ah! Pai, a nossa... Pega a arma! Vou pegar a arma! Pega, 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 pega! Pai, ele tá atrás de você, ele tá atrás de você! Sério? Tem um tiro só, hein, certeiro, vai! Pai, vai! Pai, vai! É pra acertar! Pai, errei! Errei o tiro! Ai, Texinho, já era! Pai tá morto, pai, vai morrer! Já era, já era! Vai, Texinho! Entra, entra aqui! Texinho! Tá esperando ele entrar... Olha os caraçõezinhos dele ali saindo! Olha, tá passando a faca pela parede! Ah, ele quer me matar por aqui! Pai! Errei! Ah, Texinho! Ah, Texinho! Foge, foge, foge! Olha eu estirada, gente! Passa! Passa aqui, meu amigão! Será que ele sabe que eu tô aqui? Não, você tem que acertar, Texinho, por favor! Errei! Ah, Texinho estragou a mão! Meu Deus! Vamos lá! Vai, Texinho! Vai, Texinho! Texinho! Ah! Tá morto! Meu Deus! Não acerte o tiro! Vai! Pera aí! Tá enferrujada essa arma, Texinho? Aira! Ele vai te matar! Não, acabou o municiário! Ahn, parla! Bora, bora, bora! Efa, epa, epa, epa! Para tudo! Oi, tudo boa, Julia? Ela falou um bora, bora! Bem empolgada! Ela tá bem animada, né? Bem animada! Galera, é Halloween, espírito de Halloween, entendeu? Gostosuras ou Travessuras, doces pra tudo que é lado! Ah, entendi! Chocolate! Doces pra tudo quanto é lado. Agora eu tô entendendo por que ela ficou animada. É? Pera aí... Cadê vocês, menina? Cadê vocês? AAAAAH! Ah, Deus do céu! Pera aí, pera aí... Foge, 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 menino! AAAAAH! Menino, não vai por aí não! Opa! AAAAAH! Ah, não, bota aqui! Bota aqui, galerinha! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Hahaha! Foi! Nossa, tem ninguém que tá aqui! Pera aí, corre! Tá, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui... Tá tudo tranquilo? Galera... Ô Ju, você não morreu não, né? AAAAAH! Ju, você morreu? AAAAAH! SACA! Foge, Ju! Por enquanto eu tô de bem! Ai, gente, que susto que eu levei esse pouquinho! O que aconteceu? AAAAAH! Nossa, foge! Gente, o que que tá acontecendo? Eu não tô vendo nada! Nossa, eu tô escondido! AAAAAH! Boa! Bora lá, galera! Estamos aqui, ó, inocentes! Vamos lá, então! Tem... Tem como esconder aqui? Uh, aqui é! Esse aqui é o hotel da Halloween, né? Uh, bom que você deixa aqui, galera! Tá todo enferrujado, precisam trocar as coisas aqui nesse hotel, hein? Também acho, Cris, também acho! Eu vou ficar escondida, isso sim! Boa, boa! Ah tá, galera! Já sei onde que eu tô... Ju, olha, Ju, olha! Já sei onde que eu tô, como assim? Lógico que você sabe! Não, aqui é que você tava numa sala que eu nunca tinha visto! Sei! Aham! Entendeu? Aham! Aí... Tá estranha essa historinha! Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa muito errada até aqui! Não, não sou eu, não sou eu, Murder! Acreditem! Tô acreditando, aham! Não, você não tá acreditando não! Não, não, tô acreditando sim! Peraí... Não, tudo bem, daí o Murder vai aparecer na tua frente, com a faca, você vai falar assim... Ah, a Júlia estava certa o tempo todo, mas eu não tive a chance de falar desculpa para ela! Nossa! Ah, tá bom, daqui a pouco vem a Júlia e passa! É, vem aqui e dá um tatá! Opa, encontrei ela! Cuidado, Cris! Meu doce! Obrigada! Ela tá passeando pelos corredores... Acho legal que eu tô indo pra cima das pessoas... Não, eu tô indo pra cima das pessoas porque eu quero pegar o doce, elas ficam com medo de mim e saem correndo sem pegar o doce! Estranho! Ah, estranho! Vocês viram algum corpinho por aí, já ou não? Que isso? Eu ainda não vi nada! Eu também não! Ah! O quê? O que é? A minha sacola tá cheia de doce! Oh... 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 Você tinha que ter duas sacolas! Não, tinha que ter 10! Nossa, 10! Gente... Agora eu tô em dúvida se a Júlia realmente não é a Murder, é a Cris ou não é nenhum de nós? Ahhhh! Eu tô escondida! Ui, 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 ui... É o Cabeça de Abóbora! Corre dele! Corre dele! Corre dele! Ah, ele tá transpirando! Morreu, Ju! Ah, que morreu! Tá, ó... Ele tem a Cabeça de Abóbora, só que a Abóbora... Branca, né Ju? Isso, a Abóbora é branca... Aham... Nossa, gente... A Xerife tá aqui, ó... A Abóbora branca... Nossa, ele matou a Xerife! Pega a arma, pega a arma! Pega a arma, Texinho! Vai, corre, corre, ele tá transpirando! Acerta, hein! Vem, vem! Pera aí! Acerta! Pá, errei o tiro! Nossa! Texinho! Você tem que fazer um treinamento pra tiro! Tá parecendo eu? Pá, errei! Nossa, quase acertei o inocente! Pai, acerta! Pera aí, calma... Pera aí, calma... Opa, pá! Aí, acertei! Boa! Bora, galera! Nossa! Vamos lá, então! O que que foi que já começou choramingando? Eu sou inocente, galera! Educação Burner, que vida triste! Ah... Ah, por que que ela tá fazendo drama? É então, nunca reclama desse jeito... É porque a gente sempre começa todo felizinho, entendeu? Tem que fazer um drama de vez em quando! Ah... Só pra avisar que apitou aqui, apitou o detector... Ah! O Texinho tá fiscal, né? Ah, e o Burner tá atrás da gente, corre, pai! Eu sou Xerife! Sério? Esse carinha atrás de você aí, ó! Vai, Texinho! Pera aí, eu cliquei nos emotes sem querer! Papi, esse detector teu não funciona nada! É, não funcionou, hein! Qual que é a skin dele, Ju? É tipo um esqueleto baixinho, ó! Aquele esqueleto! É um esqueletinho baixinho! Ô, Texinho, você já matou esse esqueleto, você não lembra? Ah, tá, mas é outra partida, agora tem que achar ele aqui, ó! É, mas é aquele mesmo esqueleto que você matou! Tá, pera aí! Vai! Tá, pô... Aqui tem um corpo... Ah, ele deve tá na tubulação, Ju! Cuidado, cuidado! Será que ele tá aqui? Ah não, pera! Tadinho naquele... Vai, vai, Texinho! Você é a esperança! Ju, você tá vendo ele? Nossa, gente, olha o que a gente matou lá! Não! Se eu tivesse visto ele, eu estaria saindo correndo nesse momento e gritando no tempo! Ju, eu acho que ela... Ó, pá, tem uma pessoa correndo aqui! Cuidado, cuidado, Texinho! Não! Eu vou entrar na tubulação, eu vou entrar! Não, eu vou subir! Ixi! Subir! Texinho, Texinho... Cadê a Julinha? Quanto doce! Ai, eu achei que era um murder! Eu também! Olha só, galera! Nossa! Ué, cadê ele? Ele desapareceu, Texinho! Não, sumiu! Achei a mina dos voces! Não, na verdade ele tá andando aí... Ai, Texinho! Opa, vem então! Vai, mas acerta ele! Errei, errei o tiro! Ah, Texinho, você vai morrer! Pá, pá, errei! Não, ô Texinho! Onde é que tá acontecendo isso? Não, zigue-zague! Não, o Texinho tem que fazer um treinamento de tiro, gente, urgente! Tá, veja o fato do que... Pá! Eu vou morrer, eu vou morrer! Vai morrer mesmo! Vai, Texinho! Vai, Texinho! Aê, boa! Aê, boa! Me dá um M! Hã? Cês tem que me dar um M, vai! Eu não vou dar um M, não! Não, repita comigo! Me dá um M! Me dá um... Me dá um S... Sai de perto de mim! Mas cês não tão falando comigo aí, aí fica sem graça, fala! Me dá um M! Me dá um M! Me dá um M! Não, cê só fala a letra, cê só fala a letra! Ah, tá! Começar de volta! Me dá um M! 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 Me dá um U! Me dá um R! Me dá um D! Não vou dar mais nada! Ai, nossa, galera, vocês estão muito sem graça! Eu estou escondida! Temos uma mãe, ou você tá de zoeira? Pode ser que sim, pode ser que não? Gente, sério! É o meu detector da verdade e apitou aqui! Uh! Nossa! Que tiro! E você acha que é verdade ou você acha que não? Que é verdade, que ela é morto! Que é verdade, gente! Essa Júlia... Eles não deram nem tempo de eu terminar, pessoal! Tava ali... Uh! Ai, ai, ai! Que azar, Cris! Te matou, taxinho! Cris, confirmado, beleza? Que isso? Eu quero ver a Ju me achar, eu tô muito escondida! Ai, ai... Eu tô muito escondida! Nossa! A Bruxiane tá escondida! A Bruxiane tá escondida! Cris, o xerife morreu! O xerife morreu? Cris, só tem você e mais um se escondendo! Sério, eu tô muito escondida! Eu nem sabia que dá pra se esconder nesse lugar! Nossa! Aham... Deixa eu ver onde que a Cris tá, que eu não entendi até agora, pera aí! Tenta ver, tá Cris! Ah, bom, bom lugar! Bom lugar, né? Uma que eu raramente entro nesse lugar aqui, então... Bom lugar, bom lugar! É um lugar congelante! É sério isso? É um lugar congelante aqui! É sério isso? Aaaah! Não acredito! Só falta uma pessoa! E eu acho que ela nem tá no jogo! Então, ela não tá muito escondida, não! Ela não tá, onde ela spawnou eu acho que ela ficou! Ela nem se... Ah não, ela tá se mexendo, ela tá se mexendo! Acordou, ela acordou! Mas não dá dica, não dá dica pra Ju, não! Ela acordou... Eu não tô dando dica! É, time inocentes, beleza? Ai, galera! Mamis! Que lugar é muito... Não, gente! Sério! Que susto que eu levei! Aaaah! A Ju conseguiu! Não acredito! Conseguimos! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! E se vocês gostaram do seu like, deixe o seu like, deixe o seu like, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Obrigado.